A administradora do distrito de Inacala-Porto diz que o presidente do Conselho Autártico de Inacala, Raul Novin, perdeu o foco. Saudações, está no ar a teleinformativa. Jovem morre soterado na sequência do desabamento de casa no bairro Ribau em Inacala-Porto. O presidente de Inacala enfrenta o drama das chuvas. O Conselho Autárquico de Inacala está sem capacidade financeira para dar resposta às destruições provocadas pelas chuvas na cidade desde a semana fina que estão a fustigar as regiões centro e norte do país. A chuva forte de poucas horas que se fez sentir a autarquia de Inacala na tarde desta quarta-feira, 26 de janeiro, deixou várias ruas destruídas e interditadas, desabamento de algumas casas de construção precária em alguns bairros da urbe, o que deixa um TPC sem resposta imediata à idilidade de Inacala. Na mesma senda, um jovem morreu soterrado em desabamento de casa no bairro Ribau, onde os vizinhos, que testemunharam o difícil momento dramático da fúria das águas, contam como tudo aconteceu. Isso aconteceu naquela hora das 13 horas, quase 30 minutos, quando começou a chover. Como aqui, eles tinham tapado essa água onde estava a passar, aqui, deste lado aqui, então a água não tinha como respirar. Então, quando a água não tinha respiração, até os senhores que estavam aí perto, abriram, tipo, o caminho, né? Então, aquela água começou a passar, de repente, caiu, aquele lado dali, como estamos a ver, aquela casa ali, quando caiu, o jovem que estava ali, estava ali na varanda. Quando ele quis sair para fora, quando ele quis sair, então, foi coisado, ali, mortalmente, ali mesmo. Eles, quando trazeram aquela réia, deixaram ali, acumularam tanto a réia, né? E aquela água tem uma precipitação de passagem, e não vinha comprar, passar, e vinha com a intensidade de corrente que sai lá de lá, do Machapé, daquela área de Ribaué, lá. Quando chega aqui, é triste o que acontece, é inagreditável. O que eles deviam fazer, talvez, arranjarem pedras junto com aquela réia, de poder fazer uma, chama-se o que aquilo aí? É pedra, né? Encherem pedra para poder, então, travar aquela, aquela terra, poder não andar, talvez fazerem isso. Mas, nenhuma coisa amostrou-se. A zona baixa da cidade, que é o epicentro das arreias provocadas pelas águas fortes de lixo, resultado da desordem territorial, de construções legais, em zonas de proteção, colocando a não circulação livre das águas, que produzem as ruínas oriundas da natureza, que muito afetam os seus praticantes e a urba em geral. Alguns munícipes, interpelados pela nossa equipa de reportagem, relatam alagamentos, difícil transitabilidade, quando chove, pedindo a quem de direito, e outros, cientes de que a responsabilidade é de todos. Apesar de ser um fenômeno natural, é recorrente ver muitas viaturas e a transição fica impossibilitada neste local, né? E isso tem causado um impacto mesmo para a própria cidade. Este fenômeno, primeiro, deve ser combatido, né? Com todos. Deixar nas mãos só do município, acho que pode levar um tempo, e é algo que a própria comunidade também, a sociedade, o cidadão civil também deve combater. Isso é fruto da erosão que está causando lá, em outros bairros, né? De onde provém esse todo o lixo, esse todo o acúmulo de arreia. Seria melhor que a população também ajudasse o município a combater este fenômeno. Está muito mal mesmo, o cenário não está nada bom. A situação está cada vez mais pior. Talvez uma valeta melhor que pudesse acolher as águas, né? A fúria das águas. Estando aqui na baixa, toda a água vem correndo de lá, vem descargar aqui. Então, no final, acabamos sofrendo as consequências. Todos já temos noção do que acontece aqui na baixa sempre que chove, né? Então, nos precavermos sempre que vermos que a tempestade está a mudar, tentamos nos manter seguros num local seguro. Recuando um pouco no tempo da primeira edição do programa Grande Entrevista, da APAC-TV, um programa pregravado a 11 de setembro do ano 2000, o Edil Raul Ouvinte, questionado sobre a promessa do projeto de construção da represa da bacia do Mocone, o Edil respondeu categoricamente o seguinte. Quando logo assumimos a cobernação do município, nós nos destobramos no sentido de erraticar algumas revinas. Existem cobras que até agora eram alarmantes, mas já desapareceram, com o entulho orgânico do nosso próprio lixo. Mas fomos ver que isso não seria o suficiente. Sem antes falar da bacia do Mocone. Eu viajei para o Maputo, sentei com a sua Excelência Ministro das Obras Públicas, expliquei sobre o perigo que o povo de Nacala está passando, sobretudo na bacia do Mocone. Antes, porém, eu sendei, fui contactar a Embaixada, portanto, dos Países Baixos, pedi um apoio e que eles me aconselharam para que eu entrasse em coordenação com o Ministério que acabei mencionando. Dentro, aliás, durante a conversa que eu dei com a sua Excelência Ministro, Machatim, ele prometeu que havia de elaborar um projeto, junto com os técnicos nacionais, diretores nacionais, ver a viabilidade que seria necessário ser feita cá, nesta bacia do Mocone. E até agora estamos apartando. Uma promessa que até hoje nada vem, nada vai da sua concretização. Como diz o velho provérbio popular, que a esperança é a última coisa a morrer. Um ditado que não deixa acreditar no seio dos nacalenses. A administradora do Distrito de Nacala, Telvina Fevereiro, condena atos de vandalização de infraestruturas da rede elétrica. Percebemos que a FIPAC está com problemas sérios de pagamento das dívidas convosco. Mas estão a imaginar vocês cortarem a energia? Todos já vemos de vir por aqui, nem vai ser FIPAC. Não vai ser FIPAC a vir por aqui, vai ser a população a vir vos agredir. Precisamos também de visitar a FIPAC e perceber, tanto da FIPAC e do nível central, como podemos pagar a dívida, nem que seja aos poucos, como estamos a fazer com as outras entidades do governo. Telvina Fevereiro proferiu estas palavras numa mesa retonda, nesta sexta-feira 28 Corrente, no âmbito de visita de trabalho à direção da EDM Nacala, responsável de mais de seis zonas de trabalho a nível da província de Nampula. A visita tem como agenda principal se interar do funcionamento das atividades no setor e possíveis soluções de oscilação e cortes frequentes da corrente elétrica a nível do distrito, o que dificulta o funcionamento de algumas empresas e hospitais. Tem graça que a população conhece os direitos. Já perceberam que tem direito à energia. Energia para todos, toda a população fala. Mas já não fala a energia que roubam. Temos também algumas empresas a chorar pela oscilação da corrente elétrica. Como sair desta? Eu dizia que visitei o hospital e constatei realmente que um segundo sem energia é uma vida que se pode perder. É verdade que o hospital tem gerador. Mas aquela pequena oscilação é um problema muito sério. O combate à vandalização da infraestrutura da rede elétrica tem sido um dos grandes desafios da EDM, gerando grandes prejuízos, não só para a empresa, mas principalmente para a população que fica privada de energia elétrica. Ciente da situação, o diretor da EDM Nacala, Lodovino Beleza, diz estar sem evitar esforços para a reativação de uma equipa conjunta com a PRM no sentido de minimizar os roubos e a vandalização das infraestruturas elétricas. Mas essa parceria, essa abertura que aqui se fez apresentar, se fez representar, penso que vai ajudar de certa forma. Então saudamos e nós depois em forro próprio iremos aproximar a PRM, que é para reativarmos aquela comissão mista, para podermos mitigar aqui esta questão de roubos e vandalização de infraestruturas elétricas. Apesar dos constrangimentos que marcaram o ano fim de 2021, Nacala destacou-se com alguns desempenhos de montagem de 48 transformadores, mais de 74 quilômetros de rede, de baixa e média tensão, e cerca de 7 mil novas ligações só em Nacala. No ano passado tivemos alguns constrangimentos, sim. A começar pelo próprio desalfadegamento de alguns materiais, a situação também da pandemia, de certa forma veio aqui a contribuir para uma e outra não realização. Mas olhando para aquilo, foi grosso modo, houveram realizações, sim, e na semelhança das outras áreas a nível nacional, Nacala destacou-se com algum desempenho. Então foi possível montar uma média de 48 transformadores, que foram feitas acima de 74 quilômetros de rede de baixa e média tensão, e ligamos em média 7 mil clientes só em Nacala Porto. Portanto, é verdade que podíamos ter feito mais, se não tivéssemos aqui alguns constrangimentos. No que tange a questão da divergência do nível de acesso, Lodovino Beleza sustenta o seguinte. A questão da divergência do nível de acesso. Bom, nós também constatamos que está a acontecer, esses são dados auditáveis, são dados que o diretor querendo poder agora no sistema extrair o número de clientes ligados em Nacala Porto, vai encontrar lá já fixos no sistema. Então, nós não podíamos reforjar. O que está a acontecer é que o sistema tem aquele efeito. Temos alguns clientes deslocados, que migraram na Nacala Velha, na Monaco, refletem na Nacala Porto. Então, quando nós chamamos, dá aquela relação total. E quando vamos fazer aquele rácio com o número de habitantes, temos aqui esse pequeno incremento. Mas o trabalho que nós estamos aqui a fazer, de expurgar, que é realocar, perceber que este cliente não é de Nacala Porto, não é de Nacala Velha, vamos retirar, e de certa forma vamos ter aqui uma atualização daquilo que é o nível de acesso. Nós estamos conscientes em que ainda há muito trabalho a fazer, que aquilo que é, efetivamente, o nível de agricultura não é o real, o 100%. Há aqui uma pequena margem de falha, mas estamos a trabalhar para, efetivamente, podermos corrigir. Depois desta nota, vamos a um breve intervalo, não saia daí, voltamos dentro de instantes. Depois do intervalo, voltamos a recuperar a notícia de destaque na abertura da tela informativa. A administradora do distrito de Nacala diz que o presidente do Conselho Municipal de Nacala perdeu o foco. Nunca vi o presidente da República de Moçambique a chegar em Nacala, visitar Nacala como município, chegar no gabinete o presidente do município. Depois da PAC-TV ter veiculado esta quinta-feira 27, num dos serviços noticiosos, a nossa equipa de reportagem contactou o governo distrito de Nacala para ouvir o seu posicionamento face aos pronunciamentos do Edil de Nacala, que afirma haver deficiência de organização do governo a nível nacional. Quando o Soraminga dizer que o presidente tem que vir no meu gabinete, quando ele chega aqui e não visita, não tenho experiência nenhuma que o presidente já foi para o gabinete de alguém para saber as dificuldades que cada um de nós tem. Se um dia isso acontecer para mim, ele chegar aqui para me perguntar, então ele está a me admitir das funções por incapacidade. Está a me admitir por incapacidade, porque se estou aqui é para resolver os problemas da população. Então, os problemas do município são da inteira responsabilidade do município. É verdade, reconheço a dimensão do assunto. Como disse, é sentado que se entende. Eu sou administradora do distrito e a representante do Estado no município. Vamos sentar e perceber o que... Porque esta coisa de... dele ir ter com o ministro, de ir e não sei o que... Isso é o que se chama lobbies. Ele pode fazer lobbies, eu posso fazer lobbies como representante, mas precisamos de sentar e saber que tipo de lobbies vais fazer. Tu vais fazer um estilo de lobbies, eu vou fazer outro estilo de lobby. O município é nosso. A administradora do distrito, na sua abordagem, disse que as construções em áreas reservadas para o escoamento de águas criam problemas. Quando cai a chuva, a nossa cidade fica como um rio. não é escorre água por toda a avenida, principalmente a avenida principal. Queremos reconhecer que a nossa população também não nos ajuda. Estamos a construir casas nas áreas reservadas exatamente para o escoamento de água. A Televina Federeiro fez saber que o governo distrital teve reunião com o Comitê Operacional de Emergência, onde o Adil Dinacala é coordenador, porém, não se fez presente à reunião. Entretanto, segundo a governante, recorreu às redes sociais para choramingar. Este é um instrumento legal de casos de emergência, onde eu sou a coordenadora e jornalistas podem ver muito bem, a seguir o coordenador Raul Novento, que é o presidente do município. Neste encontro que tivemos, era mesmo para nos deixar informar do que tinha acontecido nesta chuva, nesta depressão que passou por nosso distrito. Ele não se fez presente. Não se fez presente, mas depois assistimos a choramingar. Federeiro recordou ao Raul Novento que o município tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Desde que obedece os princípios e distanciou-se dos problemas do município, embora reconheça a dimensão do assunto. Mas eu quero fazer recordar que o município tem autonomia financeira, administrativa e patrimonial. O que queremos dizer? Ele é autônomo. De gerir como achar desde que siga o princípio. A Telvina Fevereiro disse que o presidente do Conselho Autárquico, Dina Kala, está a imputar incapacidade aos outros ao fugir problemas e mencionou a quem contactar para a solução do problema. Eu faço a minha parte como representante do Estado. Ele tem que fazer a parte dele como representante do Estado. Eu tenho as minhas áreas de atuações. Ele também tem a área dele de atuação. Então, essa forma de choramingar está a dar, a imputar a incapacidade aos outros quando o problema é dele. quando diz que o governo central um dia entra o governo central com os problemas do município. Quando parecia tudo estar dito, a dirigente disse o seguinte. Então, eu penso que o presidente do município está a fugir com a seringa no corpo dele. Para mim, do meu ponto de vista, ele está a fugir. Este é o problema da inteira responsabilidade. Tirar lixo, tirar aquela areia, tem que vir alguém do nível central? Bom, eu até posso acreditar como é a primeira vez que ele está numa administração pública e ainda não percebe esta coisa de chefias, né? O que é uma figura de chefe do Estado. Pode ser que ele esteja a fazer confusão e aí precisa ele de perceber bem. Mas, vendo o que ele é, o nível de escolaridade que ele tem, eu acho que ele devia saber dividir isso. Não sei se realmente o presidente havia de sair de Maputo para ir visitar o presidente no 20º no gabinete. Se não fosse porque ele foi eleito pela população, repito, seria visitar para ele tirar do lugar. O que ele pode fazer é demitir-se se não conseguir trabalhar. O presidente do Conselho Municipal, Dina Kala, quebrou silêncio ao afirmar que há deficiência de organização no governo a nível nacional. Foi através de um vídeo amador que o presidente do Conselho Municipal Dina Kala quebrou o silêncio. Filmado na Baixa da Cidade com duração de 1 minuto e 30 segundos. No vídeo amador, Raul Movinte retrata o velho problema que assola os munícipes de Dina Kala sempre que chove. E para este ano nada poderia ser diferente. Este problema não pode ser visto como um problema pequeno. Este é um problema muito grande. Nós precisamos de apoio do nosso governo nacional falar com os parceiros se bem que não temos condições a nível nacional de resolver este problema Dina Kala. Nós temos que buscar mecanismos parceiros que possam nos ajudar como resolver este problema. Porque este problema é o que garanto que ao nível local não há nenhum governo local que pode resolver este problema. Este vídeo foi ganhando partilhas nas plataformas de comunicação sociais com destaque o WhatsApp. Devido à fluidez das partilhas o vídeo amador chegou no grupo do Pinacle News onde o Raul Noviti é membro. Neste grupo a reação dos integrantes não tardaram e maior parte delas foram de fortes críticas sobre a gestão do Adil de Nacala. Perante a situação Raul Noviti quebrou o silêncio e partiu para respostas e esclarecimentos porém de seguida apagava as suas mensagens. Eu sou o presidente do município de Nacala não vou aqui perder tempo declando falando o que mas a partir do governo nacional governo provincial nunca se fez nada nada e nada mesmo do que eu sei foi na altura do presidente Joaquim Chissano em 1994 com apoio da Finlândia que aqui foram construídos de caminhões para travar as águas correntes que saem da cidade alta a partir daquela data até agora nunca se fez nada por quê? Porque nós passamos o tempo a amar o partido do que o nosso próprio país o presidente quando vem de Nacala o presidente da república a primeira coisa que ele procura esse Nacala hoje os nacalenses põem máscara porque na concepção dele porque quem governa Nacala não é dele é extraterrestre porque é do partido renamo e o governador quando vem para Nacala procura saber se o mercado Juma tem lixo ou não para pôr na notícia porque quem governa Nacala não é do partido dele nunca viu o presidente da república de Moçambique a chegar em Nacala visitar Nacala como município checar no capinete do presidente do município visitar procurar saber os problemas que os nacalenses estão a enfrentar nunca viu o governador a chegar aqui em Nacala a procurar saber quais são os problemas que os nacalenses estão enfrentando sobre a erosão sobre essas gravinas que andam por aqui calamidade e tudo nunca vi devido a pressão e persistência dos questionantes Raul Novin terá ganho coragem e gravou vários áudios em resposta olha por não sabermos que existe uma deficiência de organização a nível do governo nacional onde quando a oposição governa em algum sítio ou município se considera estranho ou estrangeiro nós de Nacala tomamos uma decisão de aproximar parceiros internacionais porque aqui em Nacala não é com este governo que já se fizeram contactos a nível nacionais até parceiros internacionais tantos contactos foram feitos estudos foram feitos até no mantado do ex-presidente Ruka já fizeram estudos aqui já se chegou a uma conclusão que Nacala precisava cerca de 115 ou 110 milhões de dólares para resolver o problema de Rabinas enganou-se quem pensa que terminou por aqui no 20 foi mais longe eu gostaria que o presidente da república visitasse o meu cabinete eu gostaria que o governador viesse no meu cabinete procurar saber o que está andando em Nacala o que está acontecendo em Nacala isso é que é governar agora quando você diz que esse não é nosso então vamos prejudicar a população o povo de Nacala por causa de partidos partidos não ajudam nada partidos sufoca o país aprendam e saibam e vocês quando escrevem saibam o que estão a dizer porque eu sou do partido sim mas eu amo este país e amo a minha terra é assim que vai o município de Nacala e com esta nota colocamos o ponto final pela tela informativa não te esqueças de subscrever nas nossas plataformas e ativar o sininho de notificações no Youtube para estar a par de toda a informação que passa na PAC TV por hoje é tudo até a próxima